Olha, gente, que maravilha essa capuanata de berinjela, antepasto de berinjela, um clássico do Natal. Oi, querida! Meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida! E hoje eu vim fazer mais uma receitinha de Natal pra nós, vim fazer um antepasto de berinjela da Tia Tê, que é a minha tia, que faz todo ano um antepasto de berinjela maravilhoso. Aí eu pedi a receita pra tia, eu falei, tia, eu não sei se a gente vai Natal ainda, daquela coisa, da confusão, da pandemia, não sei como vai ficar, me passa a receitinha do seu antepasto pra eu comer, que eu tô com a vontade pra passar pras queridas também, né, porque essa receita é maravilhosa. Antepasto de berinjela, assim, um clássico, eu não sei se no Brasil todo, não sei se é coisa aqui do interior de São Paulo, mas o antepasto de berinjela é um clássico, pelo menos na minha vida. Sempre tem um antepasto de berinjela pra você passar numa torradinha, entendeu? O negócio é muito gostoso, assim, eu amo, amo, amo o antepasto de berinjela. Então eu vim fazer a receitinha da minha tia, que é um dos que eu mais gosto. Então como é uma receitinha bem certinha, a tia T passou tudo bonitinha pra mim, eu vou apresentar os ingredientes. Então, pra esse maravilhoso antepasto de berinjela, você vai precisar de berinjelas, cebola, aio, tomates, pimentão vermelho ou amarelo, ou os dois, se você tiver os dois, eu só tenho o vermelho. Castanhas! Eu uso a castanha do Pará, mas também dá pra fazer com nozes, ou também dá pra fazer sempre, porque tá caro demais castanha, gente, pelo amor de Deus. Azeitonas! A minha tia falou que era da verde, mas eu gosto tanto dessa aqui, da preta, gente, da grandona, aí eu comprei dessa, porque eu gosto dessa. Ai, é muito gostosa! E abacaxi! E a camiseta abacatetas, pra você vestir, porque você vai cozinhar muito melhor que essa camiseta, gente. Eu não garanto mais, se você gostou, dá pra você entrar no site da Nerd Universe, porque eu estou com uma linha de três estampas maravilhosas, são várias camisetinhas, vários louquinhos, vários modelos. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você adquirir uma camiseta bem bonitinha, bem maravilhosa, bem afrontazinha. Esse, gente, é bonitinha. Vai lá dar uma olhadinha. Então eu pedi pra minha tia passar a receita, e ela passou da melhor forma possível, que foi escrever os ingredientes num papelzinho, mandou a foto pra mim, deixar a foto aqui, ó, olha que beleza, eu gosto de receita assim. E aí ela passou um áudio explicando o que fazer, então vamos ouvir o áudio. Você corta a berinjela com casca ou sangue, tanto faz. Corta o pimentão amarelo, né, tira todas as sementinhas, tomate vai também mais ou menos tanto que vai de pimentão, é tudo a gosto. Não precisa exagerar muito nas coisas. Então eu ponho equilibrado. Eu ponho mais berinjela do que os outros ingredientes. Aí eu vou diminuindo, que eu acho que deve ser pouco, tipo, alho eu não ponho muito. Aí você põe o quanto você gosta. O orégano também é um pouco. E azeite vai bastante, porque aí vai tudo na assadeira. Entendeu? Você dá uma mexida bem antes de começar a assar, corta tudo bem picadinho, mistura, põe na assadeira, no forno e aí vai olhando. É tudo picado e misturado, é só isso. Bota lá e manda ver. É nóis. E bora, veja que é gostoso. Então eu vou começar picando essas duas belíssimas berinjelas. Olha que lindas, que lustrosas. Segundo a Tia T, é pra picar picadinho quadradinho. Então tem muito segredo, né? Tentar dar o meu melhor aqui pra picar quadradinho. Menina, dá um joinha nesse vídeo, porque me ajuda com o algoritmo, menina. Daí o YouTube recomenda mais. É um favorzão aí que você faz pra mim. A Tia T até falou pra tirar casca talvez, que pode deixar também, mas eu não sei. Eu acho que a casca, ela caracteriza a berinjela, sabe? A casca dá todo o charme, o balangandangas. Todos manuseam a berinjela lona, né, gente? Vocês gostam? Eu aprecio, viu? A mente poluída dela. A pandemia, né, gente? A gente se apega ao manuseio daquilo que a gente tá podendo manusear. Não, no meu caso, é a berinjela, ué. Ai, a berinjela pronta tem um cheirinho bom, né? Assim, eu vou fazer duas berinjelas grandonas, porque também ela dá uma murchada, né? Berinjela no forno dá uma sumida. Caponata, né? Dá pra guardar um tempão. Não sei, na verdade, o tempo que dá pra guardar, mas eu acho que dá pra guardar uns boas duas semanas aí na geladeira. É, pastinha de tira gosto, mas também dá pra rechear uns negocinhos, comer no café da manhã. Eu vou colocar o pimentão inteiro, porque eu gosto de pimentão, ainda mais... Tá meio podre o pimentão. Vamos ver a parte podre, então. Tira esse negócio. Dizem que essa parte branquinha concentra o arroto. Eu não sei se essa informação procede, mas eu tiro a parte branquinha. E uma lavada, só pra tirar qualquer eventual parte podre. E aí vou cortar quadradinho também, igual a berinjela. Vou colocar dois tomatinhos. A minha tia disse que tira a semente do tomate. Eu também não sou muito de tirar a semente do tomate. Vocês que me conhecem sabem. Mas como a tia Tê falou, eu vou tirar, né, gente? Vamos respeitar a tradição familiar. E vou cortar também um cubinho. Ai, eu tô com dó de jogar isso aqui fora. Não sei o que que eu faço com isso aqui. Porque também comer isso aqui, assim, ó, só dá um gole nisso aqui. O corpo nem processa direito essas sementes. Menina, coloca aqui nos comentários o que que cê faz com a sementinha, o caldinho, o núcleozinho do tomate quando cê tira. Fiquei aqui na dúvida o que que eu faço com isso aqui. Agora a cebolinha. Vou colocar também uma inteira. Ai, que bonita que já tá ficando isso aqui. Meu Deus do céu. Aí o alho, eu vou colocar dois dentinhos só. Três dentinhos só. É pouco pra mim. Porque a tia Tê falou que não põe muito alho. Pra quem dá a sorte de sair com um pedaço de ar na boca, vai sentir sabor. Abacaxi, eu tinha esse pedaço aqui na geladeira. Eu vou usar, mas talvez eu coloque mais. Não sei ainda. Escasca bem direitinho, pra não ficar com aqueles pedaços difíceis de mastigar da casca. Cortar em cubos médios também. Eu vou colocar só aquele tênis de abacaxi, pra eu não ter que abrir o outro. Porque é pra ficar de enfeite bonito na minha cozinha, menino. Então assim, na sua casa você põe um pouquinho mais de abacaxi. Eu acho que fica melhor com um pouquinho mais de abacaxi, assim. Um pouquinho mais, mas não muito mais. Mas assim, não vou abrir o outro só pra tirar duas fatias. Vou deixar esse aqui com essa quantidade aqui. Mas o abacaxi é imprescindível, viu gente? Porque muito caponata de berinjela que eu vejo, o povo não põe abacaxi. Mas o da tia Tê tem abacaxi. Eu acho que o abacaxi é o segredo pra maravilha que fica a caponata da tia Tê. Agora as azeitonas. 11 reais isso aqui de azeitona, tá bom querido? Então, essa receita de Natal são caras, né? Meu Deus do céu. Nossa, eu que sou pão dura, eu fico assim ó. É pessoal, não é brincadeira não. Por isso que precisa desse um terceiro mesmo, né? Ai, eu vou ter que comer, véi. Vem aqui assim ó. Dá um negócio. Vocês tem esse negócio quando vocês comem azeitona preta? Vou pegar uma mãozada aqui ó. Com essa mãozada, vou dar uma picadinha. Só pra render, né? Nossa, mas como as coisas tão caras, né pessoal? Como que tá aí pra vocês, na cidade de vocês? Porque aqui em São Paulo, gente, meu Deus do céu. Vamos pôr aqui. Acho que vou pôr mais. Um pouco. Vou pôr mais uma mãozada. Olha, se você não for inscrita nesse canal ainda, se inscreve. Não é de graça, custa nada. Só aperta o botãozinho aí pra se inscrever que me ajuda demais também, tá bom? Por último, essas castanhas do Pará, que pelo amor de Deus, grandes gostosas. Eu, nossa véi, isso aqui é o puro creme do sabor brasileiro. Eu gosto mais de castanha do Pará do que de nozes. A minha tia falou que dá pra pôr o castanho do Pará ou nozes, mas eu gosto mais. Olha essa texturinha, gente. Olha, olha, olha. Ontem eu fiz uma canja e aí eu ralei uma dessa aqui como se fosse um queijo parmesão na canja. Ficou chique. Inclusive tem vídeo de canja aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Vou pré-aquecer o fogão de última hora pra aquecer o forno. Olha a maravilha que está isso aqui. Olha o quanto que rendeu. Minha nossa senhora, vai dar pra família inteira mesmo. Então agora eu vou dar uma boa pitada de sal. E assim, vocês ouviram minha tia, né, gente? É bastante azeite. E é bastante azeite mesmo, assim. Então assim, capricha. Momentos depois. Vai fundo, ó. Sem dó, sem piedade, sem medo de ser feliz. Mais alguns momentos depois. Ó, acabou o azeite dela. Eu até comprei mais azeite que o meu já estava nas últimas, caprichado no azeite. É bastante azeite mesmo, porque é caponata, né? Então não economiza. Mas a quantidade eu também não sei dizer. Aquela coisa que você põe de olho e você pensa assim, putz. Caralho, coloquei azeite pra caralho. Essa é a quantidade. E vamos ver se tá bom. Vou mexer e vamos ver. Vou colocar também orégano, que a minha tia falou que coloca. Não vou pôr muito, não. E não vou colocar pimenta, porque a tia T não pode comer pimenta. E vários dias do meu não pode comer pimenta, na verdade. Eu também não posso comer pimenta, não. Meu intestino não é lá aquelas coisas. Mas a vontade de pôr pimenta é real. Se você puder comer pimenta, põe pimenta. Nossa, véi. Ô. Minha nossa, assim, ó. Ai, eu esqueci da estrela. Pera, já tava esquecendo da estrela da discórdia. Né? Sem a discórdia no Natal em Família do Brasil, não é Natal, né? A curva passa aqui, gente. Olha a mão usada, caprichada. Dá dois punhados de uva passa, porque tem muita coisa. Duas mãos usadas. A segunda mão usada foi menor. Ah, agora sim. E aí, mistura bem misturadinho, pra ficar tudo bem besuntadinho de azeite. Minha nossa senhora. Oi, as querida. Ó como é que tá isso aqui. Tá cru ainda. Aí é isso. Depois que tá todo mundo bem besuntado, bem bonito. E forno. Minha nossa. Eu perguntei pra tia T qual forno que ela usa. Ela disse que usa forno alto mesmo. E fica de olho, entendeu? Então assim, deixa no forno alto, vez ou outra vem, dá uma mexidinha. E o tempo também, ela não me falou quanto tempo. Então eu vou considerar em meia hora. Vou vir de 10 em 10 pra dar uma mexidinha, tá? É basicamente picar tudo, temperar gostoso, entendeu? Colocar investimento aí de azeite, castanha, de azeitona. Colocar o abacaxi, muito importante. Ficou no forno, bem besuntadão. Daqui a pouco vai tá pronto e vai tá delicioso. Ó, enquanto isso, entra lá no site da Nerd Universe e vai dar uma olhadinha nas camisetinhas. Viu, gente? Recado importante aqui. Esse vai ser o último vídeo do ano, tá? Porque o próximo sábado cai no dia 26. E aí vai ser um grande flop, né? O povo do dia 26 tá tudo resolvendo as coisas no final de ano e tal. E janeirão também, vou tirar um recessinho, tá, pessoal? Porque janeiro é meu aniversário. Eu sou aquariana. Aí, como é meu aniversário, eu gosto de tirar um recesso pra fazer aquela coisa de finalizar um ciclo, dar, fazer aquele balanço geral, me preparar pra mim e pra eu iniciar um novo ciclo. Eu sei, assim, que estrategicamente não é a melhor coisa, né? Porque no verão a internet dá uma bombada, porque o povo tá meio de férias, fica meio à toa. Mas eu... ai, azar. Sabe? É meu aniversário, minha renovação de ciclo. It's my birthday and I do what I want. E é isso. Então eu vou tirar um recessinho, tá? Mas, assim, você pode assistir os vídeos antigos aqui no canal. Tem muito conteúdo de qualidade. Agora eu tô fazendo essa coisa um pouco mais focada mesmo em culinária. Porque também é uma coisa estratégica aí pra mim. Porque o algoritmo, o YouTube, mudou, né, gente? Vou mandar um papo de YouTube agora. O YouTube mudou. Então, assim, muita coisa mudou. Com essa ascensão do Instagram, que veio dominando todas as redes. E a galera entrando em peso, produzindo conteúdo. Então as coisas mudaram na internet. E eu tô na internet já tem 5 anos. Inclusive eu comi bola esse ano. Não comemorei 5 anos de canal. Foi em agosto. Mas quando fizer 6 anos de canal, eu comemoro. E aí, o YouTube pra mim é um lugar que agora ele acaba funcionando melhor conteúdos específicos. Então se eu fizer um canal de influenciadora, falando da minha vida, de todos os meus processos. O YouTube não consegue recomendar muito bem. Então não tava dando certo. Então agora que eu tô fazendo só culinária, o YouTube consegue recomendar meu canal pra quem tem interesse em vídeos de culinária. Pra quem tem interesse também em entretenimento, né? Porque isso aqui não é receita. Eu não sou culinarista. Já falei várias vezes aqui, né? É entretenimento, né, pessoal? É pra você não fazer uma leve. O recesso que eu vou tirar em janeiro. O Instagram acaba rolando um postzinho ou outro, né? Porque a gente acaba dando um close de biquíni aí num lugar ou outro. Então vai lá pro Instagram. Faz sentido lá naquela plataforma. Você pode ver um monte de vídeo antigo aqui. Tem muita receita. Se você gosta de culinária, tem muita culinária aqui. E se você gosta de uns papo palestrinho... É conteúdo nessa internet, o que não falta, né, pessoal? Eu acho que não vai fazer falta. Se fizer também, é bom que vocês fiquem com saudade, né? Porque quando a gente fica com saudade, a gente lembra que a gente gosta mesmo. Dá valor. Dá pra ficar mais uns vinhos aqui. Olha, já se passaram coisas de 40 minutinhos. Deu uma mexidinha aí de alguns e alguns minutos. Deu três mexidinhas. E pra mim já tá bom. Vou desligar o cheiro que tá nessa cozinha. Gente, vocês não tem ideia. O ideal, até onde eu sei da caponata, depois que tirou do forno, você tem que esfriar pra comer. Pra ela virar a mesma caponata. Porque depois que você deixa esfriar, acho que de um dia pro outro, ela intensifica de sabor. Mas, eu vou experimentar agora quentinha mesmo, pra eu poder finalizar o vídeo, né? Mas o ideal é esperar ela dar uma esfriadinha, porque ela fica mais especial ainda. Mas aí, eu já vou pôr numa corradinha. Olha, gente, que maravilha essa caponata de brinjela. Antepasto de brinjela, um clássico do Natal. Todo maravilhoso. Receita da minha tia, entendeu? O original é esse aqui. Nossa Senhora, eu vou passar no pãozinho agora. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, que eu gosto muito disso aqui. Olha esse pãozinho. Olha, gente, a caponata de brinjela da tia Tê. Que coisa mais maravilhosa. Eu só como isso no Natal. Primeira vez que eu fiz a receita da tia. Agora eu vou provar, pra falar que tá bom. Espero que esteja bom, não provei ainda. Não sei como que tá de sal. Vamos ver. Hum, hum, hum. Que delícia. Nossa, gente, chega a ver o amigo secreto na mente, sabe assim? Hum, não. Deliciosa. Deliciosa. Tá muito parecido com a da tia Tê. Ai, eu amei. Hum, hum, hum. Um clássico atemporal, né? A brinjela fica toda cremosinha. Ficou bem azeitudinha. É com todos os sabores da cebola, do pimentão, da azeitona, da castanha do Pará. O abacaxezinho, que deu uma adocicada gostosa. A uva passa, polêmica, mas que combina muito nisso aqui. Delicioso. Nossa. Hum, que delícia. Eu amei. Ó, gente, faz aí no Natal de vocês, no Ano Novo, festa, né, de comemoração. Vocês não vão se arrepender da sucessão, entendeu? Põe isso aí, aquela caponata lá, uns bolachinhos, torradinhas do lado. Menina, isso aqui sai que é uma beleza. E é isso, essa foi a receita de hoje e esse foi o último vídeo do ano no Tá Querida. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui esse ano comigo. Vocês fizeram a diferença na minha vida mesmo, porque, né, esse ano foi difícil pra todo mundo, pra mim não foi diferente. Foi muito importante ter vocês aqui. Queria agradecer demais mesmo, assim, de coração, todo mundo que tá aqui, todo mundo que assiste, todo mundo que comenta, que dá carinho. Sério, muito obrigada, muito obrigada mesmo por tudo. Vocês me dão muito amor, eu sou muito grata mesmo por isso. E espero que vocês tenham também muito amor aí no final de ano de vocês, que vocês consigam pelo menos comer umas comidinhas gostosas com alguma família próxima, né, porque eu sei que não vai dar pra reunir aquela familhona gostosa que a gente gosta de fazer bagunça, mas uma famíliazinha próxima a gente vai reunir pra fazer um, né, comemorar, né, comemorar que a gente tá vivo no final de 2020, que eu acho que é isso que importa. Então é isso, querida, espero que vocês fiquem bem. Qualquer coisa, tô lá no Instagram, entendeu? Mas vou tirar meu recessinho pra fazer meu aniversarinho, bem belíssima. Eu vou estar aqui ano que vem com tudo. Coloca aqui nos comentários quais receitas são tradicionais no seu Natal. Aquelas receitas que não podem faltar por nada, porque eu quero muito saber, tá bom? E é isso, querida. Um beijo, querida.